Olá Bernatinho, coisa de cara lavada pra vocês, visual novo, eu vou soltar aí em breve pra vocês o vídeo da Boxblade que eu fiz sozinha, tá? E tem uma moça, tem uma abelha aqui tentando se suicidar na luz, ela tá saindo zzzz nesse nível E eu vou novamente fazer essa maquiagem pra vocês Já vira aqui no título, né? Look de ano novo com maquiagem pra vocês, certo? Viu de maquiagem aí que eu fiquei devendo Natal, que era pra eu fazer a maquiagem Natal Por que que eu tô toda brilhando? Como eu falei, eu tive que refazer novamente esta maquiagem Então, tudo novamente, como eu preparei minha pele, como eu fiz, tudo certinho pra vocês E eu tô brilhando e tem um gato gordo lá atrás, dando língua pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês qual foi... eu comprei essa sombra Grita Só que ela é em creme Sabe? Eu não tinha percebido isso Ó, foi essa aqui que eu usei E quando eu terminei de fazer toda a sombra Ficou aquela maquiagem fim de noite Que você não tem mais sombra na cara, fica uma sombra aqui, outra aqui Ficou assim Que abelha chata Ela tá na luz Aí vamos refazer novo Bom, pra começar Eu lavei o meu rosto com sabão líquido, tá? Um gel de limpeza que foi esse aqui da Mary Kay Tem resenha desses pontos da Mary Kay no canal pra vocês E agora eu vou usar esse tônico facial Antes de eu vir com o hidratante Esse aqui é o da Fenza É um tônico facial E eu achei esse tônico na loja de R$13,99 Sabe aquela lojinha onde eu compro batom, onde eu compro creme e pincéis? Eu comprei lá Onde eu compro esses pincéis Eu pago R$4,00 As meninas tá falando Lili, eu pago R$7,00, R$8,00 nesses pincéis Eu pago R$4,00 E eu gostei muito desse tônico porque ele deixa a pele refrescante Então, quando, quando eu me maquio, que é quase nunca Eu passo aí um pouco desse tônico Eu tô com o rosto meio avermelhado Porque já é o terceiro final de semana que eu vou pra praia Então, a base, vocês podem estranhar um pouquinho a diferença Mas a base é o tom certinho da minha pele É porque realmente eu tô bronzeada, tá? Então, vai ficar um pouco mais claro Entre o meu rosto, o pescoço e o meu colo Mas a base é o tom certo da minha pele Também por causa da iluminação Então, sempre vai aparecer mais claro Aí pra vocês Eu vou expor esse tônico secar um pouco no rosto Fazendo assim E eu me olho no espelho, eu me vejo Aqui tem brilho, aqui tem brilho, aqui tem brilho Até no cabelo tem brilho Neste nível O rosto não secou Eu vou vir com o meu creme Noite E vou passar ele no meu rosto Evitando A área Dos olhos, tá? Eu, por enquanto, não Eu queria muito comprar o creme da Ruby Rose Pra testar O Nivea E o creme da Ruby Rose Pro rosto A linha pro rosto Mas Enquanto eu tiver com esse aqui da Mary Kay Eu não vou comprar tão seio Eu vou pegar agora Cadê você, meu fio? Eu sei Eu também te amo, celular Oxe A abelha realmente resolveu ficar aqui na lâmpada Eu vou passar o que é pra Em torno dos olhos Vou passar ele aqui E eu tenho que fazer esse Sabe? Esse, ó Trajeto desse creme Dessa preparação de férias Desses preliminares Todo dia E não quando eu vou me maquiar Bom, vamos lá Eu vou adiantar essa parte do vídeo pra vocês Deixa eu fazer preparação de pele Eu vou usar Ah Eu sei, celular A base da Mary Kay Essa aqui Eu não fiz resenha dela pra vocês E nem fiz resenha também Da Ruby Rose Eu dei Ruby Rose A Kailani Mas ficou muito clara a pele dela Eu vou tomar de volta Eu vou comprar uma outra pra ela Então, como os tamizinhos faltam aqui Eu vou usar essa aqui Da Mary Kay E essa aqui é a Mad Tá? E Que coisa chata E Vamos também De contorno Não vou usar corretivo Porque não tem necessidade A base cobre totalmente As minhas perfeições Então não precisa usar corretivo Aí fica a critério de vocês Se vocês usam ou não E minha planta de contorno Não quer abrir Abriu Eu vou usar A planta de contorno Que eu vou usar A cor escura Pra poder fazer O nosso contorno Então Vamos lá começar Tchau 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 Como outra vez Mets ton fulat, ton cours Prends, mama, eu guiderai tes pas On ira t'aimer ce soir Oublier les tracas On ira se promener là-bas O que tu voudras Viens danser avec moi Tout près, tout contre moi Tout ce que tu voudras Je sais la pourquoi Viens danser avec moi Pas besoin de beaucoup pour être heureux La plus belle tu resteras Je me ferai beau pour toi Depuis quelque temps déjà Je ne tiens plus loin de toi Mais moi je vois ce que tu ne vois pas Là où tu n'auras plus de peine Là où tu deviendras Sereine Viens danser avec moi Tout près, tout contre moi Tout ce que tu voudras Qu'est-ce que tu voudras Viens danser avec moi Tout ce que tu voudras Tout ce que tu voudras Tout contre moi Viens danser avec moi Ce soir on oublie tout Viens danser avec moi Bon, mes amores J'ai préparé toute ma pelle Comme tu as viram Et maintenant on va à l'oeil Né ? Bon Je vais utiliser ici Et la pelle continue A l'oeil A l'oeil A l'oeil O corretivo De toute la main A l'oeil Que vous ne vous avez Ne vous avez A l'oeil A l'oeil A l'oeil Ou un l'oeil Brancos Un l'oeil Brancos Que serve Também Comme fixador De sombra Passer Passer Aqui Eu vou tirar O excesso Que eu botei demais Dá pequenas Batidinhas Pronto 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 Feito isso Vamos lá Começar Vou pegar Esse marronzinho Aqui Mais escuro Vou fazer Todo aí O meu contorno Ficar um gato Lá atrás Pulou Pra você queira Ficar lá atrás Sensualizando Contorno Eu vou achar O meu ossinho Que tá aqui E vou passar A sombra Nesse ossinho Dando movimentos De vai e vem Tá ? Aqui Com o olho aberto E eu vou fazendo Isso Você deposita A sombra E arrasta Se quiser subir Mais um pouquinho É só Pegar aqui Assim no pincel E fazer Isso Assim E você vai Fazendo isso Se quiser mais um pouquinho Você coloca Ó Movimento De vai e vem Pronto 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 Tá Não quer que fique Tão marcado Você esfuma bem É só fazendo Movimentos circulares E esfumar Sua sombra Bom Eu vou pegar Agora minha sombra Preta Cadê o pincel Eu usei Aqui ó Sombite a preta E vou depositar Só um pouquinho Aqui Bem no cantinho E vou E vou Trazendo Essa sombra Para trás E subindo Para o meu côncavo Chegou aqui Eu vou tirar Eu vou tirar o excesso Da sombra Do pincel E com o meu pincel A gente vai Esfumar Mas não vai trazer Para cá A gente vai só aqui No cantinho Movimentos circulares E aqui A gente vai Puxar Para dentro Aí da nossa pálpebra E eu já meti O pincel no olho Tá A merda Tá vermelho sim Tá gente Pronto Se você quiser Uma coisa Mais escura Você coloca Mais preto Vou pegar aqui Mais um pouquinho E de leve Eu vou trazendo Pronto Pra mim aqui Já tá ótimo Bom Eu vou pegar um pouco Do meu corretivo Não sei mais O que foi com o enfieiro Achei-lo E a gente vai Colocar Aqui assim Se você não tiver Essa base Aqui Essa paleta De sombra Que eu tenho Que tem a cor Que eu vou fazer O meu olho Se você tiver Um iluminador Pode usar também Um iluminador Tá O iluminador Eu falei Eu acho que eu falei Outro nome Vamos lá Vou pegar um pincel Pegar essa aqui Vou escolher A sombra que eu quero Eu acho que eu vou usar Essa aqui mesmo Tá O iluminador Vamos dar um brilho Nessa sombra Que eu ia fazer Isso aqui Com A sombra grita Que eu comprei Mas ela resolveu Isso aqui Não vai adiantar Em nada Eu vou passar Ela aqui Fica assim Vou vir com o pincel Limpo Vou tirar O excesso dela Eu vou vir Com essa sombra Aqui Rosinha Brilhante Por cima Dela Tá Um pincel Coisa bem delicadinha Essa faltava Essa agora Ligar e um som Vai ver que hoje Não é o meu dia Gente Essa sombra Não é nada pigmentada Nada de brilho Por isso que eu quis Por isso que eu comprei Aquela Mas aquela ali Resolveu Literalmente Não se manifestar Bom Sabe aquele pincel Com minha sombra Marrom Com ele Eu vou Aqui no meu Côncavo E vou unir A sombra Que eu Que eu passei Agora Com a de cima Pronto Vai ficar mais Uniforme Um pouquinho Eu venho com o meu Pincel sujo Ainda Sem passar E vou intercalar Essas duas sombras Aqui A preta E a mais clara Que eu coloquei Cadê? Cadê você? Eu vou pegar um pouquinho Dessa sombra aqui Em creme E vou colocar Só no cantinho Aqui Vou dar uma batidinha Nela aqui Por cima Dessa Só pra dar um brilho Pra dar um brilho Pra dar um brilho mesmo Pegar pouca E vamos dar batidinha Pronto 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 Agora vamos Para o nosso terror Que é o delineador Como eu não compro Para o delineador Vou dizer a vocês Uma coisa Máscara de cílios Também serve Como delineador É só eu achar Ela aqui Que a gente faz Aí o nosso Delineador Ela sumiu Dessa bagunça Então Um minuto De silêncio Aí Para o nosso Delineado Né? Vamos lá E a abelha Ainda continua Ali na lâmpada Tá me dando Uma agonia Música Depois do nosso um minuto de silêncio Delineamos Tanto tempo Que eu não me maquio assim desse jeito Fazendo maquiagem básica por vídeo Que eu não sei nem mais o que é delinear Porque quando eu faço maquiagem por vídeo Eu não faço o delineado Faço a máscara de cílios Eu ia botar cílio postiço, tá? Mas a minha cola Tá vencida Então eu não quis nem Usar Máscara de cílios E agora, 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 agora Agora, agora, agora Vamos passar o nosso lápis de olho Que era pra eu ter passado um ano de delinear E antes da máscara, né? Mas fazer o que? Esquecemos Deixa eu pegar aqui a esponja Pronto O ouro já está pronto Eu só vou mesmo finalizar Pega uma sobra aqui bem clarinha Essa aqui E vou passar aqui, ó Pra dar uma iluminada Como eu ainda não sei desenhar a sobrancelha Eu ainda continuo fazendo essa técnica de iluminação Uma coisa que realmente eu tenho que fazer Eu tenho que voltar A me maquiar Fazer vídeo de maquiagem pra vocês Porque assim eu vou pegando o jeito Vou pegando o ritmo E eu já borrei aqui Porque eu sou dessas Tá? Pronto Bom Eu vou fazer o outro olho Preparar o outro olho E já já botamos isso aqui, ó Já fizemos nosso olho Né? E eu tô toda brilhosa Neste nível Vamos lá, né? Cadê o iluminador? Eu vou usar Esse iluminador aqui da Jasmine Vou dar uma pequena iluminada aqui Gente, eu passo e ainda tiro o excesso, tá? Porque eu sou dessas Vamos iluminar Tá? Se a gente achar que o iluminador está demais A gente vem com o pincel Porque a gente usou pra pó E tiro o excesso Pronto Batom E vou usar Esse gloss aqui Da Lusanzi Na boquitia Passar mais um pouquinho Eu achei A cor dele bonita Só não gostei Porque é Pegajoso É um gloss Pegajoso Mas deixei a cor dele Muito bonitinha Bom, minha maquiagem Já tá pronta E eu agora vou vestir A roupitinha A roupitinha Tirar aqui A chuja do cabelo Né? Do nosso cabelo Olha a diferença Vão para os seus devidos lugares Não, tá certo Tá certo Vão para os seus devidos lugares Mas é mesmo Não tá certo não Vão para os seus devidos lugares Você aqui Você é aqui Você é aqui Você vai ficar aqui Porque você só quer ficar aqui Pronto Foi só esse gaiato aqui Que não tava no lugar dele Certo Eu acho que eu perdi O negocinho daqui Esse aqui Vem para aqui Bom Vou vestir minha roupitinha E já volto aqui com vocês Para poder encerrar O nosso vídeo de maquiagem E look Para o nosso Ano novo Já volto E estamos prontas Eu enrolei aqui o cabelo Amarrei Fica assim Olha que brinco lindo Eu amei esse brinco Na semana eu vou comprar mais um Tem com pedrinha preta Pedrinha vermelha Aí eu vou comprar o colar Para combinar A abelha tá enchendo o saco Eu vou comprar o colar Para combinar Mas Eu tô achando que tá estourando Um pouco A base Mas é aquele processo Que eu falei a vocês Tô queimada do sol Então Aqui tá mais Bronzeado Então dá uma pequena diferença Mas eu gosto mais Particularmente Da base Da Ruby Rose Do que essa Da Mary Kay Sinceramente Tá Então Tá aqui a maquiagem Para o novo Para vocês Que deu um trabalhinho Mas saiu Né Cabelinho Arrumadinho Vou romper o ano De visual novo Com as box blades E o look É uma camisa branca Uma brusinha De alcinha branca E Deixa eu ver se eu consigo Mostrar a vocês Um short preto E um sapatinho Short preto E um sapatinho De brilhinho Com a sandalinha Então Um look bem simples Bem A vontade aí Com o ano novo É o que vocês acharam Do look desse ano Né Eu tentei Eu juro que eu tentei Comprar um vestido Mas Gente Eu não Não me dou com vestido Não acho que fica legal em mim Então eu desisti De comprar o vestido E apesar Do que O vestido que eu gostei Sabe Floral Quando não tem flor Tem folha Quando tem folha Tem tucano Ou É cheio de girassol Então eu desisti do vestido E montei Esse look Basiquil Que eu amei Então é isso aí Mais um vídeo Pra vocês Vou Prometer Que Em 2020 Vai ter Mais videozinho Sim Tá De maquiagem De look Pra vocês Não vou fazer igual Que eu fiz Esse ano de 2019 Que eu postei Poucos vídeos de maquiagem E vocês me cobraram Bastante Vai ser um pouco mais Diferentezinho Tá Prometo Dê sugestões Aqui embaixo Nos comentários O que é que vocês Querem verem aí Nesse nosso Meio de janeiro Que vai ser Lili todo dia Em janeiro Pra vocês Um feliz ano novo Que sua noite seja Abençoada E que o seu ano Comece Com muitas bênçãos E uma boa Revirada de ano Vamos que vamos Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui E até o ano que vem Com o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON